o pessoal na paz de cristo então hoje com mais um microfone de karaokê da x-trade então vou compartilhar as informações para vocês aqui e hoje por incrível que pareça tive uma grata surpresa que esse aqui não é simplesmente mais um microfone ok dessa linha de karaokê com esse microfone de plástico vou mostrar como ele vai vir ele tem uma sonoridade pouco diferente tá melhor porque a grande maioria tem apresentado o som meio abafado tá e esse aqui deu uma melhorada então a marca aqui dele é x-trade ou ch0474 caixinha dele um pouquinho maior ele vai vir um microfone zinho já vou mostrar ele o cabinho vai vir atrás microfone baratíssimo desse karaokê mas a qualidade dele tem apresentado um pouco pouco melhor do que a dos outros então assim o ganho melhor também vou mostrar o microfone de perto então aquela aquela linha normal né padrão o carro apareceu agora essa vez um pouquinho mais grosso botãozinho de liga e desliga aqui vou comparar com o meu de guerra que é o skp pro 58 tá então vamos tentar vamos dar uma conferida no som alô som aí já de cara assim apesar de ele ainda ser um pouco ainda abafado tá ele vai apresentar um e um leve chiado se eu fosse comparar com outros ainda ele primeiro que eu tô falando aqui mais longe os outros eu tenho quase colar na boca então assim ele já é um bem mais sensível do que os demais eu por exemplo eu vou passar para o meu aqui primeiro então esse aqui é o skp pro lógico ele sempre vai ter uma qualidade de som melhor porque já um microfone na linha profissional microfone bem mais caro então a gente não pode comparar um microfonezinho desse de plástico aqui você vai usar para colocar aqui até alguma outra função assim até eu creio que você pode usar para um microfone microfonar algum instrumento ele vai dar porque não é tão grave ele é um pouco mais sensível e ao mesmo preço dos outros assim super barato eu não vou deixar o link porque para achar ele eles vão mudando né então mas você tem que colocar essa marca aqui se quiser um microfone baratinho um pouquinho melhor tá ele apresentou um enchiado vamos testar depois para ver se é o cabo tá quando eu ligo ele não sei se aparece aí desligo enchiadinho quero quase sempre de plástico vários aparece mas mesmo assim ó e como ele tô aqui com dois dedos aqui ele tá pegando o próximo os outros eu tinha que colar aqui ó se eu colar ele vai vir bem mais alto então né então você você vê ó vou colar os dois aqui eu tô falando bem próximo esse aqui eu tô falando bem próximo então temos de volume olha só ele não fica até devendo né lógico que este aqui ainda mais abafado um pouco mas não tanto como os outros olha aqui como tá pegando bem então por essa questão de valor né ele realmente ficou bem interessante às vezes a pessoa fala o microfone de pamonha esse aqui já não é tanto de pamonha aquela vou falar mais uma vez não adianta o cara olhar o vídeo e dizer ah é um microfone aí os baratíssimos vai comparar com o microfone que seria hoje sei lá 180 reais talvez um microfone desse daqui 200 reais então microfone vai custar 15% 20% 10% do do valor de um profissional né então a diferença do cabo tá então lógico o cabo assim ele vai ser um pouco mais fino mas eu vou pegar e vou vamos ver se ele vai 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 parar o cheado com o cabo do meu tá então assim ao menos hoje vou poder ajudar você a dizer eu quero um microfonezinho barato mas quero uma coisa tipo tem um pouquinho mais mais de qualidade não posso gastar e tal então bom pessoal quando é que tem aqui continua um pouquinho cheado ainda a luz são lógico agora até eu botei mais volume aqui né mas diminui um pouco tá um cabo um pouco melhor mas dá para usar no outro de boa a luz um teste aqui que eu tô usando bastante volume mesmo né então se eu colocar o outro do meu vai um cabinho mais fininho vai chiar também diminui um pouco mas ele fica botei bastante volume para você perceber isso é normal então apesar desses microfones aqui ele vem escrito esse aqui vem todas as as características dele sensibilidade tal e eu preciso do óculos ele coloca aqui como ainda profissional nessa coisa assim ele vem tudo certinho então ele vem até as a sensibilidade a freqüência 50 15 mil megahertz e tudo então mas o microfone um pouquinho melhor do que os outros então você comprar um microfone a cara o que eu então recomendo tipo assim de repente esse aqui com o mesmo preço dos outros tá e é um pouquinho melhor então o tipo aí ou até bem melhor do que alguns que foram muito abafados então fica a dica aqui você procura outros microfones tem ali a playlist de microfones com vários microfones para todos os gostos e todos os preços um grande abraço Deus abençoe grandemente até uma próxima em Jesus em breve voltará valeu